E aí, foi capa, falei que ia ser sua graça. Olha o pau quebrado, eita porra! Nossa! Nossa, finalmente! Achei que era alguém parado ali. E aqui, o seu grimozão não pode me tornar. Nossa! Nossa! Delicinha isso! Nossa! Alguém clipa esse capa! Alguém clipa esse capa! Vocês sabem que eu não vou usar muito isso, né? Vocês sabem. Você vai morrer! Pinto! Mentira! Eu esqueci que tinha gente ali. Mano, eu tomei só uma. Eu tomei só uma. Eu sou muito gay. Ixi! Os caras estão no t-bag ainda, mano. Olha lá! Ai, meu Deus! Mas a mira é louca no bonequinho, não louca você. Pronto, esconda aqui e eu fique morto. O cara tá mandando... HUMM Nossa, pra quem não sabe, isso é uma banda de... Você ficou sabendo sobre o Ocult Day? Não. Ah não, eu caí. Eu caí. Mano, tem quantas músicas na fila? Cara, deixa eu dar uma olhada. Eu caí no peito, velho. Eu não acredito queima. Meu Deus, velho. Deixa eu ver. Nossa, clipe isso. Isso você pode clipe à vontade, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.